Tocam-me, nem mais um passo darei, nada farei, sem ti diz Tocam-me, tocam-me, nem mais um passo darei, nada farei, sem ti Tocam-me, tocam-me, nem mais um passo darei, nada farei, sem ti Tem milagre na casa, tem milagre na casa, tem milagre na casa, tem milagre Tem milagre na casa, tem milagre na casa, tem milagre na casa, tem milagre